E daí moçada? Como é que vocês estão, com saudade? Pois então Cinco meses Pra seis, eu acho Vamos ver Fevereiro, março, abril, maio, julho Seis meses Sem postar nada no canal Tô aí, tá Vou mostrar pra vocês meu tesouro Reboca engatado Tô com uma Toyota Da minha propriedade, uma Relux Muita novidade E vocês não sabem Tanta coisa Querem saber pra onde é que eu tô indo? Querem bater um papo sobre esses últimos Seis meses que aconteceu Então acompanha aí Pois bueno A câmera Ranger 2017 Essa aqui, ó A Reluxa é um painel um pouco menor Então não acomoda O chapéu Aqui dentro Em cima do painel Olha o B aí Dá oi pra galera, B O B tá gripado também Tá no tamanho Grande o B Ali Vamos ver como é que fica Essa filmagem Vai perder até a manha Já Até a mão Mas Vamos conversar Muitos fatores Muitos acontecimentos Nos últimos seis meses Tô aqui com uma gripe Que eu achei que não ia poder Nem ir hoje Onde eu quero ir Mas não vou em nenhum local especial Alguma coisa Pra mim é especial Mas daqui daqui a pouco espera Ah, o Reluxa indo pra rodeio Grande e tal Não Eu estou indo Até portão No meu velho amigo Camarada Diegoito Que tem uns seis meses Que eu não vejo ele Na verdade Assim, ó A última vez que eu fui Lá no Diego Agora não me lembro de cabeça Se foi o Acho que foi o segundo Final de semana De De março Segundo final de semana De março Antes disso Eu lacei em fevereiro Em Esse ano Na verdade Eu lacei em Três locais Tá Três locais Eu lacei em Em janeiro Ali Em Lajado Postei algumas coisas Não postei muito mais Que pra mim Não foi uma experiência legal Lacei em Gramado Postei acho que alguma coisa Também Não postei muito mais E depois eu fui até o Pinhal da Serra Fui até o Pinhal da Serra Lá com o Bruno Meu amigo Lá da terra do meu pai Da terra do pai dele E laçamos lá Lá não cheguei nem a gravar Me deu uma inflamação na garganta Lá grande Deu febre Passei um final de semana Horrível E eu vinha meio desanimado Enfim e tal Por isso que eu parei De postar tanto Mas eu vou dizer pra vocês Qual que foi Que eu sempre falei Não Desistir de laçar Só apenas Dei uma parada Né Depois aconteceu Uma série de De questões Mas enfim Eu vendi o meu caminhão Lá em agosto Ficava com alguns objetivos Aí diferentes Ah Tava ruim de viajar Com o caminhão E ir pros locais Porque vocês sabem Tem eu A GES A Gabi O B E o caminhão A Gabine Era pra três Nós éramos em quatro O caminhão Ficou pequeno Para nós E eu vendi Esse caminhão E O O cara que eu vendi Ele me deu um Costumo dizer Um Um atraso ali Com As coisas Enfim e tal E aí Pude começar A me reorganizar Agora Né E sem estrutura É complicado Tu ir E eu não queria Mais ir pra Rodei Se eu não fosse Com A GES E as crianças Até elas foram Comigo Nesse de A GES Foi comigo Nesse de lajado Eles todos Eles todos foram Comigo Para o Pinhal Mas 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 Fica Fica ruim Fica incômodo Depois tu acostuma Com uma estrutura Né Fica mais Mais chato Nesse ponto Aí tu acaba Perdendo Tua organização Tua organização Enfim Ali Eu tive no Rodeio de lajado E resolvi dormir num hotel Eu e a GES Deixei a égua lá E caiu O remoto Fomos dormir no hotel De sexta pra sábado E dormir no hotel De sábado Mas Rodei os desorganizados Ficou tudo muito tarde Não dormi nada Cansativo E o meu trabalho É um trabalho que exige Muita atenção Muito esforço físico E muito esforço mental E prioridade É meu trabalho Então eu disse Não Então eu vou dar uma segurada Vou só treinar Vou só manter os treinos Até Até a gente Se organizar melhor Até eu ter minha estrutura De volta Só que aí Veio ali O que vocês sabem Que veio Veio as enchentes E devastou tudo Né galera Infelizmente Deu no que deu Tá Infelizmente Deu no que deu O pai vai fechar Com a liguorzinho Tá bem Então Acabou dando No que deu As enchentes Devastou tudo Muita chuva E depois da devastação Das enchentes Muita chuva Muita Mas muita chuva E Então não teve como Ir treinar O Diego lá Passou por situações Complicadas Também Hoje eu vou conversar Com ele Mas Não tem quem Não tenha passado E depois da devastação Muita chuva Não parava De chover Um instante E também Veio O frio aí Intenso Fazia anos Não tínhamos Um frio tão intenso Então uma coisa Agregou com a outra Então não tinha como Como meu objetivo Não era mais Ir a roder esse ano Até eu me organizar Acabou dando Todos os atrapalhos Deu enchente Deu 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 Muita chuva Muito frio Então tudo travou Até daqui na volta Um rodeio aqui Outro Mas não fui Mas eu vim ficar em casa Em nenhum momento Eu fiquei sem caminete Eu tava com o reboque O reboque vocês viram Ele tá todo preto Porque eu pintei ele Eu tinha envernizado Ele todo E organizado E como eu deixo ele No terreno atrás da oficina Acabou dando algum efeito Químico Com o compensado naval E criou uma textura feia Parece ser almofado E agora eu pintei ele todo de preto É preciso fazer a vistorinha dele Pra passar a cor dele Que tá preto agora Mas enfim O assunto vem levando a outro Então acabei ficando tramado E também Teve um ponto Que é muito importante Como eu sempre falei Sempre fazia pra vocês Gosto de laçar Amo meus bichos As coisas Essa questão Enfim Mas é um esporte Que exige muito Final de semana É questão fisicamente E tal E as vezes é complicado Direto Não tem como Eu sempre Se eu chegar à conclusão Das minhas experiências Que eu tive Um rodeio grande por mês Dá pra ir Não dá Mas o que isso Complica demais Pra pessoas comum Que nem eu E muitos de vocês Enquadram no meu ponto Você que Ou você que é novo Que não trabalha Enfim Que é criança Ou adolescente Ou ainda não tá trabalhando Se vocês analisarem E mostrar esse vídeo Pro pai de vocês O pai de vocês Vai Vai concordar Com o que eu tô dizendo Porque o custo financeiro É alto Exige muito Fisicamente Mentalmente E tudo E é bicho É animal É muita sensibilidade Então A gente cansa Então como Depois das enchentes Pra mim Teve um Um surto Enlouquecido De serviço Na oficina Na minha mecânica Mecânica exclusiva Que vocês sabem Eu acho que o nome Exclusivo ali É o Roça Exclusivo de Cavalos É o Roça Sobre mim Exclusiva Minha marca Minha piscina De cavalos Que eu passo pra vocês Eu rodei Sobre o meu Particular Do rodeio Como sempre falei Não Eu sou um blogueiro Eu sou de blog É o meu canal Do youtuber Eu sou youtuber E Deu um surto grande Muito serviço Gente Você não tem noção De serviço Serviço Trabalho Graças a Deus Graças a Deus Peço cada vez Que a gente tenha mais E tive que me organizar Com muitas questões Porque hoje A gente não tem Mão de obra Qualificada no mercado Para contratar Mudei meu quadro De funcionário Tudo Enfim Até tá pra começar Agora mais um rapaz E dar a mão pra nós Vamos iniciar ele Na oficina agora E o mês que vem Mês setembro Tá Hoje é Hoje estamos em Hoje é Agosto Hoje é Deixa eu ver aqui Certinho Acho que é dia Dezesseis Mas hoje é Dezessete É sábado Dezessete de agosto Em 2024 Então Muitas Muita coisa mudou Muita coisa Eu trabalhei Nesses últimos Cinco meses Em torno de Dezesseis Dezessete Até dezoito horas Por dia Sem parar Tá Bastante corrido E Sábado Domingo Tive domingos Indo pra oficina Sábados Ficando o dia inteiro Bastante correria E alguns viram Meu Instagram Enfim Eu também Entrei pra equipe Aquele do Chacau E do Coringa Ajudando eles Nos quilômetros De arrangada Enfim A cada dois Três meses A gente tem Com as corridas Enfim Mas É um esporte gostoso Que eu gosto também Vocês sabem Bom Eu sou mecânico Há 25 anos Eu adoro Esse mundo também Mas enfim Esse é o explicativo De tanta mudança Por que Que o Léo Não postou mais O que Que aconteceu Que o Léo Não postou mais vídeo O Léo Abandonou O Léo Parou de laçar O que Que aconteceu Por que Que o Léo Não tá Mais laçando Bah Acho que o Léo Desistiu O Léo Música Música